Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Há um bom tempo atrás, eu conheci, conheci assim, porque umas palavrinhas, conversei um pouquinho com o Caboquinho, muito gente boa, eu me lembro que ele era aí da América do Sul, eu não me lembro qual país, mas falava espanhol, então obviamente não é o Brasil, não é brasileiro. Perdão por confundir os países, isso é horrível em geografia, mas enfim. O fato é, esse cara estava bem focado nos projetos super legais com o Raspberry Pi, beleza? E hoje ele traz aí pra gente anunciar ao certo como ele está desenvolvendo, quais são as parcerias dele, mas isso aqui é o site oficial dos caboclos, tá? Esse caboclinho aí é o dono do canal aí, PiLab, beleza? É um cara muito fera, tá fazendo um serviço aí fantástico, beleza? Enfim, vamos lá, o que que é o negócio? O Raspberry Pi pessoal fica um pouco assim com o pé atrás, porque ele é muito Linux, né? Era baseado no Debian, é um Raspian. E daí o cara, eles fizeram uma personalização, tá? Tanto você pode ter um esquema igual ao Windows 10 aqui, tá? É um skin para o Raspian, quanto do iOS. E isso está na mesma imagem, beleza? Que a gente vai baixar e instalar aqui hoje, dar uma olhadinha, dar uma mexida. É um pouquinho grande essa imagem dele, mas já vem com uma pancada de cores instalado. Por exemplo, se vocês podem ver aqui, pequenininho já um relance, ele tem o Retropie, tem o Steam. O Steam parece que ele é altamente... versão de teste, né? Altamente instável ainda, mas estão desenvolvendo, estão trabalhando em cima dele aí para poder tornar ele cada vez melhor. Eles aconselham se usar isso aqui com o Raspberry Pi 4, beleza? 4B, pelo menos 4GB. Embora eu tenha um 4B de 4GB e um 4B de 8GB em casa, eu vou fazer o pior cenário hoje e instalar ele no 3B+. Certo? Eu vou instalar ele no 3B+, porque, na verdade, é o Raspberry Test que eu tenho. Os OS4, eles são servidores na minha casa, estão em uso. Então, se eu ficar desligando eles para poder fazer o teste para vocês, dificulta um pouquinho a minha vida, beleza? Mas, enfim, o único que vocês vão ter de problema com o meu vídeo aqui, no caso, é lentidão, umas travadinhas ocasionais. Então, vão ter paciência aí, porque, no final das contas, vocês vão ver que vai rodar daquilo ali para muito melhor, passando de Raspberry 3 para o 4, né? Para fazer o download, quem estava com a versão 1.1 quer fazer o patch, tem um patch aqui, né, para o do 1.2. Do 1.1, eu acho que era o RaspianX, que, bom, do RaspianX para esse Twister OS venho fazer o patch 1.1. Quem já tem a versão 1.1 vai fazer o patch da 1.2, mas eu vou ensinar hoje, aqui, no caso, a fazer o download do Twister OS 1.2 de uma vez, tá? É só clicar aqui, ele vai começar a baixar. Eu já fiz isso, porque ele é bem grande, vocês podem ver aqui, que tem 2,5 GB, tá? É um pouco grande para a imagem Raspberry Pi. O RaspianX, quando eu baixei, tinha 9,5 GB. É bem grande, né? Mas era bem legal também. Na verdade, eles adicionaram mais coisas aqui, eu não sei como fizeram para ficar pequeno. A imagem baixada, vamos abrir o Barina Etcher, aí, tá? Então, isso até agora, Windows ou Linux, que você usa, não me interessa, porque Barina Etcher e, obviamente, internet funciona em qualquer um dos dois. Quem quiser baixar por Torrent, está aqui também o arquivo Torrent. Quem não sabe usar Torrent, vai ter na descrição do canal, um vídeo sobre, descrição do vídeo, né? Um vídeo nosso sobre Torrent, como que se usa. Vamos selecionar a imagem dele aqui. A minha imagem está guardadinha aqui, bem aqui. Então, o Twister OS, até baixei o patch, né? Agora tem o patch para o .2 que não tinha na época que eu baixei. Então, o Twister OS e ele está aqui. É só selecionar ele, escolhe a pendrive que nós queremos, né? E dá um flash aí. Eu não vou fazer, obviamente, porque o meu processo já está aqui, está em 60%. Quando ele expande, olha só, também vai ficar 8.75 gigas. Então, tem que ser um pendrive grande, pelo menos 16 gigas para você instalar, beleza? Não pode ser menos que isso, porque, bom, 8 gigas já não vai caber. tem que ser pelo menos 16 gigas. Eles diminuíram um pouquinho o tamanho do Raspberry X para o Switch 3.0 S, que eu falei que era 9.5 gigas, que ficava no final. Está aí porque eu falei que é o tamanho, beleza? Obviamente, esse SO já é altamente personalizado, a vantagem do Linux está nisso aí, beleza? É um salve para esses caras aí, um salve aí para o caboclo do PyLab. Eu não vou citar o nome dele, não sei se ele é muito de falar o nome e como é que ele trata a vida pessoal dele. Então, o canal está suficiente na minha opinião. E, bom, terminando aqui, galera, terminando aqui de fazer esse procedimento com o Banana Hatcher, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar no meu Raspberry Pi. Mais uma vez, lembrando, eles aconselham a usar o Raspberry Pi 4B de 4 gigas ou melhor, eu estou usando o Raspberry Pi 3B+, tá? Então, saibam o que vocês vão ver nesse vídeo aqui. Se der uma travadinha, uma lentidão, é porque eu estou usando um Raspberry que não, entre aspas, suportaria esse sistema operacional com as modificações que eles fizeram, certo? Então, levem isso em conta e eu já volto agora com ele ligado, depois de terminar que eu já vou poder entrar no Raspberry Pi, já vou ligar ele para a gente poder ver como é que isso aí funciona, beleza? Bom, galera, tá aí botado o nosso Twister OS, beleza? É o seguinte, eu estou usando o VNC só para ficar mais fácil de gravar e melhor para vocês, tá? Ele já botou assim, como ele está, a única coisa que eu fiz aqui foi a senha Raspberry, Raspberry mesmo, Raspberry, e pronto, fez o login. embora aquela tela de bloqueio estava meio desconfigurada, não estava centradinha certinha, aqui vai ficar, espera um pouquinho, ele quica, pisca, pula e vai. Bom, tá aí, tá? É bonitinho o bichinho, tá bem prestido com Windows, então o navegador de arquivos aí tá certinho, tá legal, pra vocês só não remover aqui o repositório de própria Raspberry Pi aqui, tá bem bonitinho, ajeitaram, tudo parecido com Windows 10, o tema já vem preto, a única coisa que eu fiz aqui foi conectar o Wi-Fi e ativar o VNC, tá? Não fez mais nada, então tá tudo como realmente vem na instalação, bem parecido com Windows, olha só, estão vendo aí? Eu vou fazer um review rápido, eu não vou rodar muita coisa, então, por exemplo, eu não vou rodar o Steam, eu não vou rodar RetroPie, nenhum jogo, tem um Box 3s aqui também, esse Box 8.6 eu também não vou rodar, obviamente, se você vier aqui abrir o tal do Word aqui embaixo como ícone, ele vai abrir o LibreOffice, né? Esse aqui é só um skin, Então não tem o Word aqui, obviamente, mas o LibreOffice é tão bom quanto, podemos dizer assim, e tá aí até ter uma skin do LibreOffice também aqui dentro pra ficar mais parecido com o Word, beleza? tá um trabalho bem legal, bem bacana dos caras aí, é um notepad aqui, no caso, chama mousepad no Raspberry Pi, tá igual um notepad, só que preto, muito bem feito, muito legal, não vou salvar, e tem um detalhe, esse Chromium aqui, o Midi Edition, esse Chromium parece que funciona no Netflix, YouTube e tudo mais, lembrando pessoal, também tô com um pouquinho de travamento aqui, a imagem pode notar tão bonita, porque eu tô usando VNC, tá? a minha TV tá aqui na minha frente, eu tô vendo ela aqui, embora o meu notebook tenha um painel muito melhor, a TV tá muito mais bonita, mais viva a imagem, então essa imagem feia, assim, sem cor, é por causa do VNC, tá bom? Vamos ver aqui, por exemplo, o Netflix, se ele pelo menos abre aqui alguma coisa, bom, vou fazer o login aqui pra ver se toca alguma coisa e já volto. Bom, tá aí galerinha, vamos ver se vai rodar, já fiz o login, já abri aqui, a primeira coisa que me apareceu na frente no Netflix lá, eu vou falar pra vocês a experiência que eu tô vendo na TV e não aqui no Netflix, tá? Não aqui no nosso VNC. A imagem tá quase perfeita, tá dando algumas percas de frame, não sei, tá um pouquinho assim travado, mas tá assistível, não tá ruim, mais uma vez falando, esse foi, esse SO foi desenvolvido em cima de um Raspberry Pi 4, então, algum ocasional travamento que eu percebo aqui na televisão porque eu tô usando 3B+, mas tá assistível, tá bom, tá legal, não é a experiência mais perfeita no 3B+, mas tá funcionando, tá? Levando em conta a televisão que tá aqui do meu lado. Bom, chega disso aqui, antes que eles derrubem o meu conteúdo e me desmonetizem o vídeo, vamos pro YouTube ver se roda vídeo legal lá. bom, enquanto carrega, deixa eu comentar com vocês aqui, nós temos aqui embaixo um Chrome 1 normal, diz ele que normal, tá vendo? parei só Chrome ou acesso à internet e aqui, esse aqui, Chrome 1 Media Edition, tem diferença sim, tá galera? vamos ver o vídeo. Tá perfeito na televisão, perfeito, sem problema algum. vamos dar um, vamos maximizar aqui, demora um pouquinho pra maximizar, vamos ver a qualidade aqui, tá em 720, vamos mandar pra Full HD 60 frames e ver como ele vai rodar ali. Obviamente, essa parte eu vou ter que contar pra vocês, vão ter que confiar em mim, né? não, desincronizou o áudio, tá dando uma travadinha muito maior que a do Netflix, tá? talvez 720p seja uma opção melhor pra gente poder... vamos ver. Talvez 720p seja uma opção melhor pra gente poder assistir de forma mais confortável. Tá, tá perfeito em 720p. 720p, rodou perfeito, rodou beleza ali. Então, como eu tava dizendo, esse cromio aqui de baixo, que é o, vamos dizer, entre aspas, o normal, navegador normal, é o que você deveria usar, suponho que você deveria usar pra navegar na internet de boa, tá? Ele é mais leve, isso é questão de alguns DRMs e coisa do gênero aqui, por isso que esse aqui Media Edition é diferenciado, beleza? Esse My Android aqui não vai rodar porque eu não vou conectar o celular, mas isso aqui é o Screen Copy que já vem configurado aí, tá? Não vai conhecer nada porque o celular não tá conectado, mas se você conectar o celular na USB do Raspberry Pi, ele vai fazer o clone da tela do seu celular aqui no seu computador, aqui no seu Raspberry. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre, um vídeo que eu fiz sobre o Screen Copy pra quem não entendeu muito bem, é super legal, pode se fazer com Windows, com Linux, com o que quiser, aqui ele já deixou pronto pra vocês. mais uma vez o Retropie pra emulador de jogos, vou deixar o link na descrição pra vocês verem que é o Retropie também, tem bastante vídeo no canal sobre ele. O Steam tá aqui, beleza? E bom, nós temos aqui um Readme, beleza? Certo? Vocês tem que, era bom vocês lerem, isso aqui é um pouquinho importante, tem algumas informações sobre o sistema operacional e no final, nós estamos percebendo que esse TwisterWise que eu tô aqui é 1.1, não é 1.2, então nós temos um patch pra se fazer e eu achei bom, eu fiquei feliz com isso, porque nós vamos poder ver, rodar esse patch, respbian-x.com pra ver como é que funciona, como é que faz pra rodar esse patch, é bem simples, é bem fácil, só um scriptzinho, mas eu vou rodar pra vocês verem como é que é aí, é fácil pra eu poder atualizar ele, beleza? Baixei o patch ali, vou abrir aqui, deixa eu ver a gente que vai abrir aqui, não sei onde vai abrir, imagino que deve estar em downloads, são formas de porquê, o que que tá acontecendo? Ah, tá baixando ainda, sem problemas, nós esperamos baixar, enquanto ele baixa, a gente faz o patch, eu vou comentar aqui, isso aqui, eu comentei no começo do vídeo, que a gente podia ter uma aparência parecida com o iOS, eu achei isso pro final, eu queria separar as duas interfaces, né? Clicando duas vezes, ele vai fazer o switch pro iRaspbian, né, pra versão lá, do skin do iOS, você tem que clicar aqui, e esperar fazer o switch, reiniciar pra aparecer, mas antes que a gente faça o patch, antes que a gente faça o switch aqui, eu só quero mostrar pra vocês os aplicativos, o menu de iniciar aqui, então, todos os aplicativos que você quiser, que você tiver instalado, vão estar aparecendo aqui, tem bastante coisa que vocês deixarem instalado, como eu disse, outras vezes, então, bastante jogos aí, o Metroid, o Remake, eu já joguei um pouquinho, é super legal, no 3D+, não roda muito bem, o DOS Box, o Minecraft tá aqui também, o Retropie, Steam, etc., o Box 86, como eu tinha comentado, eu não sei por que tem o Zenes aqui, de certo, o Zenes deve estar rodando aqui, e não no Retropie, no Emulation Station, né, e por aí nós temos aí, bastante coisa, até o Gimp tá aí, olha só, que legal, e você, obviamente, pode instalar o velho, você tá aí, pro consumo e mídia, você pode instalar o que mais, se você quiser, o que mais te fizer falta, você não precisa ficar preso, o que ele tem não, você quer com o Linux qualquer, você pode falar tudo o que você precisar, beleza, o paródio também tá ali e tal, ah, bom, o foi o seguinte, eu vou esperar baixar isso aqui, tá acabando também, é, vamos instalar esse, esse, script aqui, esse patch, pra gente ver como é que funciona, ver como é fácil, já vou aproveitar isso mais pra vocês, e depois, eu passo pro, pro iOS, só pra gente ver, como é que a interface é de lá, mas os programas vão ser o mesmo, o funcionamento é o mesmo, só vai mudar o skin, né, só vai mudar aqui a aparência, do nosso tempo operacional, que tá, muito legal, muito parecido com o Linux, a única tristeza, é que tem que rodar com 4, porque com 3, fica um pouquinho legado, né, fica um pouquinho, devagarzinho aí, tranquilo? bom, vamos lá então, nós podemos, extrair aqui direto, ótimo, dentro da pastinha, nós vamos ter aqui então, um script sh, e uma pasta chamada patch, né, até onde eu sei, que nós temos que fazer isso aqui, vamos abrir aqui o terminal, vamos navegar lá até a pasta, downloads aqui, a pasta do nosso patch, que a gente acabou de baixar, e aí nós vamos dar um sudo, chmod, mais x, o nome, do script sh, dou um enter, e depois um sudo, ponto barra, e o script, e roda um enter aí, enter para continuar, que ele pediu ali, vai estar na versão 1.2, aí o patch 1.2, é, você tem que estar conectado à internet, e dar um enter, como eu já vou baixar alguma coisa, e instalar, se não tiver mais nenhuma, nenhum prompt aqui, nenhum nada para a gente intervir, eu vou cortar o vídeo por agora, se ele terminar de instalar, já vou reiniciar, e já vou reiniciar aqui, para a gente conhecer então, a nossa interface do, parecida com o iOS, beleza galera? bom, tá aí galerinha, tá reiniciado, vocês podem ver que agora, já redimensionou muito, melhor a tela né, esse era uma das, dos fixes né, do que o patch faria, eu só não estou conseguindo, aí agora saiu, Raspberry, eu acho que eu pus R demais, pois não, entrou, e bom, patch foi aplicado, agora eu vou mostrar para vocês ali, qual é o, o que acontece, quando a gente clicar nesse switch ali né, para a gente ver a nossa interface então, do, do iOS, e bom, tá aí, reiniciou, não muda nada, porque era só para corrigir alguns erros, etc e tal, vamos clicar aqui então, e olha só, aqui é um look diferente né, então vamos mudar para o iResp, pressiona enter para continuar, apertei o enter aí, ele já mudou mais ou menos, acho que não vai nem precisar reiniciar, aparentemente, é, vai sim ó, o sistema vai reiniciar tá, bom, vamos dar uma entrada para reiniciar de novo, e já voltamos mais uma vez, quando ele terminar de reiniciar, para a gente poder ver aí o, o nosso iResp, bom, reiniciou aí galerinha, vamos ver o que eu preciso fazer para poder aqui, o problema é que às vezes para, ah, só clicar aí em cima, Raspberry, vamos ver o nosso interface do iResp aqui, não sei se deu para vocês ouvirem, mas tem até um somzinho bonitinho, galera, tudo que está sendo feito aqui, sempre tem um som bonitinho, um som legal, um efeito de som, creio eu que deva ser igual do, do iOS, ou do Windows, é igual do Windows, é parecido, não sei se está dando para vocês ouvirem, é porque a TV está um pouco longe de mim, o Ritme mudou, agora é um PDF mais bonitinho, né, mas está aí também, se vocês precisarem disso aí, é importante dar uma, por exemplo, uma folheada por cima, né, uma passada de olho, e está aí, é, nosso iResp, é uma coisa que eu vi no próprio site lá, é dizendo que esse lançador aqui foi consertado, que tinha um defeito, um problema, não sei das quantas, e que foi corrigido, eu não sei qual é o problema, que eu nunca usei, eu também não sei o que vai resolver agora, mas, segundo os caras, está corrigido, está funcionando perfeitamente bem agora, certo? Bom, eu não sei mexer nesse trem de, de, iOS, nem nada do gênero não, mas eu imagino que deva ser parecido, deva ser legal aí, para quem gosta, para quem quer esse tipo de, de interface, sinceramente, eu não tenho nem noção do que está igual ou diferente aqui, para ele, mas bom, eu só queria mostrar para vocês mais ou menos, o santo profissional, aí como é que ele é, como é que ele fica, como é que ele funciona, o quão legal e parecido, pelo menos o do Windows, eu posso afirmar que é, espero que vocês tenham gostado, galera, espero que vocês tenham ajudado, deixe um salve especial aí, dá um pulo no canal do Pylabs, o cara é fera pra caramba, super gente boa, e até a próxima, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha.